Hoje eu estava pensando, desde ontem, anteontem, acho que foi ontem, quando eu decidi fazer essa live sobre esse tema, me veio aquela inspiração de compartilhar um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida. Eu comecei a pensar e até me emocionar, assim, porque a nossa história de vida, ela conta muito do que a gente é. E muitas vezes a pessoa vê a gente como uma referência, ou vê o nosso trabalho lá na frente, ou vê a pessoa em um patamar X e aí pensa assim, poxa, mas é tudo fácil, né? Ela teve sorte, será que foi assim? Será que alguém ajudou? Como é que foi? E é sobre isso que a gente vai compartilhar hoje. Maria Flor está me mandando um beijo, um beijo da Tia Andréia Frix. Sibeli está dizendo que você está me inspirando a voltar na nutrição materno-infantil. Fico muito, muito feliz. Eu recebo muitas mensagens, inclusive, de pessoas que tinham, às vezes, outras carreiras, outras profissões, mas através do meu trabalho se apaixonaram pela nutrição materno-infantil, escolheram fazer nutrição materno-infantil como uma segunda profissão. Então, e assim, eu fico muito feliz. Eu tenho mães de pacientes meus que vêm para as consultas e a gente começa a falar e elas já são apaixonadas pela nutrição. Depois elas me mandam mensagem assim, Andréia, estou fazendo nutrição, né Lorena? Não sei se a Lorena vai estar aí, mas a Lorena foi uma delas. Deixa eu ver quem mais, Renata, Flávia Nutri Oliveira, maravilhosa, foi minha aluna da turma, dois da pós, Evanise, Amanda, Nutri Amanda. Eu quero dizer que vocês são todos muito, muito bem-vindos. Estou dando aí esses minutinhos para as pessoas irem chegando. Avisa todo mundo aí que eu estou online, ao vivo aqui. Coloca nessa setinha aí, encaminhando para todo mundo a live. Vamos conversar um pouco sobre carreira, sobre motivação, sobre a nossa história, sobre a minha história, como que eu cheguei até aqui. E promete ser bem emocionante. Eu era apaixonada e tinha medo, agora estou super ansiosa. Aquila, doutora mamãe pediatra também, que linda, que insta lindo. Lívia Rezende, te adoro, você é demais. Obrigada. Suzy, doutora mamãe pediatra, dando um oi aí. Um beijo para vocês, muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, a minha vida, as redes sociais. Eu amo estar aqui nas redes sociais. Para mim é um prazer, é muito mais que um trabalho, é um prazer mesmo. É uma missão, é uma coisa que me deixa muito feliz. Poder compartilhar da minha vida, poder inspirar vocês, poder ensinar nutrição materno-infantil. É muito gostoso, porque onde eu vou, eu recebo pessoas e mensagens de pessoas. Deixa eu ver, cadê a minha aguinha? Está aqui. Que dizem assim, Andréia, você me ajuda a cuidar da minha filha. E há anos eu te acompanho. Há anos você cuida da saúde dos meus filhos sem nem saber. E isso é muito emocionante. A Cinti está falando aí que começou a nutrição. Depois que me conheceu, decidiu seguir a nutrição materno-infantil. A Isla, estudante de nutrição. Gente, muito feliz em ter vocês aqui. Eu vou começar. E aí depois a gente volta. Eu volto aí tirando as dúvidas de vocês, lendo os comentários de vocês também. Bom, vou começar bem do início da minha história. Eu nasci numa cidade bem do interior de Minas Gerais. Essa cidade chama Aimorés. Uma cidade bem pequena. Naquela época dizia-se que tinha em torno de 17 mil habitantes. É uma cidade bem pequena. Eu sempre fui uma criança muito... Deixa eu pensar a palavra que eu poderia me definir criança. Existia algo diferente em mim quando eu era criança, sim. Eu tinha uma vontade, uma fé muito grande. Uma vontade de ajudar as pessoas. Uma vontade... Um amor muito grande pelas pessoas. Eu tive algumas lutas na infância pessoais e familiares. Mas aquilo não me prendia. Pelo contrário, me motivava. Não tive traumas. Eu tive uma infância muito simples nessa cidade de Aimorés. O meu pai era agricultor, um pequeno agricultor. Então, ele tinha uma rocinha. Meu pai falecido há alguns anos. A minha mãe uma professora muito guerreira, muito lutadora, incrível, dedicada. Eu tenho muitas características dela. Tenho muitas características do meu pai também. Essa coisa com as pessoas. Mas eu tenho muito essa garra da minha mãe. E a gente tinha uma condição financeira. Nunca, claro, passamos fome, nada disso. Mas a gente tinha uma vida muito simples. Uma casa simples. A gente não viajava. Assim, viajava pra roça. Viajava, sim. E, aliás, eu sinto muita saudade das viagens pra roça. Eu me lembro com muita frequência daquelas lembranças muito simples da infância. Da gente viajando por horas num carro muito velhinho. E, por vezes, a estrada era muito ruim naquela época. Eu nasci em 1980, tá, gente? Então, naquela época, vamos dizer, em 80 e poucos, as estradas eram muito ruins. Então, eu passava muito mal nessas viagens por causa de chacoalhar. Não tinha cinto de segurança. Aqueles carros muito velhos. E, muitas vezes, eu me lembro na infância, muitas vezes, tendo que descer do carro, eu e minha irmã e minha mãe, pra gente empurrar o carro, pra tentar desatolar o carro, pra gente chegar lá no destino. Foi uma infância simples, muito rodeada de amor. Tinha um amor muito grande do meu pai e da minha mãe. O meu pai era muito parecido comigo, muito carinhoso, muito amoroso, muito simples. Não tinha luxo, não tinha dinheiro. Se eu pedisse dinheiro pra qualquer coisa pro meu pai, não tinha. Eu até falei sobre isso já uma vez aqui, que eu me lembro, assim, das minhas amigas que tinham condições e que viajavam, que viajavam pra praia e que tinham roupa nova. E eu não tinha. A gente nem fazia essas viagens, muito menos roupa nova. E eu já era vaidosa, cuidadosa. Então, eu tinha muitos sonhos pro futuro. Mas foi uma infância muito feliz. Aquilo que eu precisava, de fato, aquilo que realmente importa. E aí já faça um link com o que importa na nossa vida e o que importa na nossa vida com os nossos filhos. É o amor, é a presença, é o afeto, é a simplicidade. Eu sou muito grata porque o meu pai e a minha mãe me ensinaram a amar a Cristo, a ter uma fé muito grande. E de tudo que eu tenho na vida, o que mais me importa, de fato, o que mais faz a diferença, é essa fé. Se eles não tivessem me deixado nada, tivessem me deixado esse exemplo de fé e amor a Deus, eu acho que já teria sido tudo. Mas eu me lembro que desde pequena eu era muito estudiosa, gente. Eu conto isso pros meus filhos, assim. Eu era muito estudiosa. Na primeira série eu fui homenageada porque eu fui a única criança da turma que nunca faltou uma aula. E na segunda série aquilo se repetia. Eu era muito dedicada. Eu amava estudar. Eu me lembro que pequenininha a minha mãe falava pra mim, assim, às vezes num domingo. Então o que eu fazia? Olha que vocês que me conhecem hoje, os meus alunos, os seguidores aí, vão ver como desde criança a gente já se mostra, né? Eu me lembro que às vezes, por exemplo, eu tinha uma prova de geografia naquela semana. Então no sábado, no domingo, eu sentava na escada da minha casa e eu ficava apresentando aquela matéria como se fosse, estudando pra prova, mas como se fosse um jornal. Como se eu estivesse dando uma aula, narrando o solo, o relevo, isso, aquilo. E eu estudava dessa maneira. Eu adorava isso. Eu brincava de dar aula, eu brincava de apresentar programas de TV. Eu já gostava muito disso. Eu era extremamente estudiosa desde muito pequena. Naquela época, gente, quem vinha do interior, então a gente queria fazer faculdade, mas a gente, pra fazer faculdade, a gente tinha que ir pra uma cidade maior. Então não tinha, não havia essas escolas particulares como tem hoje. O acesso à faculdade era muito mais difícil. A gente tinha que fazer faculdade federal. E eu tinha um sonho muito grande de estudar, mas achava muito difícil. Eu era irmã mais nova, minha irmã mais velha teria a oportunidade de estudar primeiro que eu, de sair por questões financeiras, ia ser muito pouco provável. De uma forma muito difícil, minha mãe conseguiria se sustentar, nós duas, fora. O meu pai era um homem muito simples, ele não dava esse valor ao estudo. Ele tinha muito orgulho de mim, mas ele, se der, deu. Se não der, não deu. E eu lembro que, eu tô vendo uma pessoa aqui, Slane, eu não sei se é Slane que eu conheci na infância lá na Roça. Se for, Slane, fala que é você. Porque eu não tô reconhecendo a foto. Mas uma das minhas amigas lá da Roça, da onde a gente viajava, se chamava, por coincidência, se chamava Slane. Não sei se é você. Mas eu me lembro que eu falava pra minha mãe, eu quero sair pra estudar. E naquela época, como eu acho que hoje também, as meninas tinham o sonho de ter festa de 15 anos. Todo mundo queria uma festa de 15 anos. A minha irmã teve uma festa de 15 anos. A Slane, filha do seu Danda, lá de Conceição do Capim, que eu ia pra casa dela, a gente brincava muito. Ela tinha muitos irmãos e a gente brincava muito. Que bom te ver aqui, Slane. Remeteu mais ainda a essa minha infância. E a gente brincava muito. Brincava de verdade, de coisas que hoje a gente tenta resgatar pros nossos filhos, né? E eu me lembro que quando eu já tava ficando assim, adolescente, era uma infância simples, mais feliz, e eu tinha muitos sonhos. E eu via as meninas todas sonhando com essa festa de 15 anos. E eu disse pra minha mãe, e a minha irmã teve essa festa de 15 anos, com aquelas mangas bufantes, aquelas fotos, aqueles meninos todos entrando, né? E eu lembro que eu disse pra minha mãe, mãe, eu não quero festa. Eu quero que você junte o dinheiro da minha festa, e me deixe sair pra estudar. Se eu puder escolher, ao invés de uma festa, eu quero sair pra estudar. Eu sabia que ela não ia ter dinheiro nem pra me dar a festa junto, me deixar sair pra estudar, porque era um custo muito alto. Eu teria que morar ou em Governador Valadares, ou em Belo Horizonte, ou em Vitória, porque a Imorés é Minas, e é divisa com o Espírito Santo. Hoje eu moro no Espírito Santo, eu cheguei, eu vim pro Espírito Santo. E naquela época eu pensava, como minha mãe vai ter condição de me sustentar? E tinha que ser ela como professora, porque meu pai não ia conseguir ajudar, e ele não tinha essa coisa de dizer assim, não, eu vou, você vai estudar, não. Se quisesse, podia vir, mas não era aquela meta dele. E a minha mãe foi muito líder da casa, inclusive muitas vezes líder financeira, durante muito tempo. Falei isso pra minha mãe, eu não quero festa, e aí todo mundo queria festa, mas eu queria sair pra estudar. E assim a minha mãe falou, eu vou ajudar você. Vocês falaram, olha, eu tô aqui, gente, eu vou chorar, tá? Eu já tô com esse olho aqui, porque são lembranças muito fortes, né? E eu me lembro que a minha mãe fez isso, um sacrifício pessoal muito grande, e quando eu tinha 15 anos, eu fui morar em Governador Valadares, quem tá aí que é de Governador Valadares, hoje eu atendo tantos pacientes de Governador Valadares, e eu morei em 1996 lá, pra estudar o segundo ano do ensino médio. Até o primeiro ano, eu estudei exclusivamente escolas públicas. Então eu estudei na escola Nossa Senhora do Carme, em Moréz, depois na escola estadual Freia Afonso Maria Jordá, onde a minha mãe também era professora, vice-diretora. E confesso que tenho, tive uma educação incrível, eu tive muita base, como eu também era muito estudiosa, e eu falo isso, já vou linkar com o que eu falo hoje com os meus alunos, dos meus cursos, das minhas pós, como eu era muito estudiosa, gente, muitas vezes é a gente que faz o curso, né? É a gente que faz, pra mim não importava se eu tava numa escola pública ou não, eu estudava com a mesma dedicação que eu estudei depois do meu doutorado. A minha dedicação, a minha entrega, a minha vontade, era a mesma, desde que eu era criança até hoje, qualquer coisa que eu faça. E eu me lembro que eu era muito estudiosa nessa escola pública em Moréz, e também às vezes era homenageada, enfim, por muitas coisas, por essa dedicação minha na escola pública. Mas a minha mãe juntou ali o dinheirinho dela, ela se sacrificou muito, e em 96, eu com 15 pra 16 anos fui morar em Governador Valadares. Hoje eu fiz um post de manhã no Insta, onde eu falo um pouco dessa minha história, e uma coisa que me marcou muito lá em Valadares, eu morei um ano lá pra fazer o segundo ano do ensino médio. Teoricamente, não era ainda a reta final pro vestibular, mas eu encarava com uma reta final pro vestibular. Então eu estudava, eu acordava, tinha simulado, eu acordava 4 da manhã e eu estudava, e eu tirava notas muito boas nos simulados, porque eu era muito dedicada. Eu pensava, se a minha mãe tá fazendo esse sacrifício pra eu estar aqui, eu tô fazendo esse sacrifício porque eu era muito apegada aos meus pais. Então eu ia chorando todos os finais de semana, eu voltava chorando todos os finais de semana, e eu lembro que minha mãe falava, se você chorar, eu vou falar pra você ficar, não vou deixar você voltar pra lá de novo. e o meu pai também. Então eu sofri muito indo pra lá, porque eu era muito apegada a eles. Me lembro assim, doente, febre, e eu sozinha lá, e vindo de trem, pouco dinheiro também. Então, a minha mãe com dinheiro todo contado do salário dela pra poder me ajudar. Então, uma coisa que eu falei hoje que me marca muito, eu conto um pouco isso, não esqueci isso, não por trauma, mas por nenhum, por nada, porque eu acho curioso, a gente morava numa kitnet, tinha um pensionato de uma senhora, era ela, mais três, e num quarto muito pequenininho onde eu dormia nesse segundo ano, e eu não tinha lugar pra guardar minhas roupas, gente, era tão simples, que eu arrumei uma caixa de papelão que coubesse debaixo da minha cama, e eu encapei de rosa, porque tinha que ser chique, né? A gente é chique, bem, mesmo ali no perrengue, é perrengue chique. E eu me lembro que eu encapei essa caixinha de rosa, muito bonitinha, caprichosa, inclusive, hoje eu tô relembrando muitas pessoas, parece que esse post atraiu todos vocês, a Slani, minha amiga de infância da roça, tá aí, da minha fase que eu frequentava, a casa dela, e também uma amiga minha que mora hoje nos Estados Unidos, que dividiu esse apartamento comigo, olha como Deus é incrível, trouxe ela pra aquele post e ela comentou, porque ela era amiga que dividia esse quarto, todo mundo no mesmo quarto, na kitnet, e eu colocava aquelas roupas dobradinhas, como eu tinha muito pouca coisa também, ficava tudo naquela caixa de papelão ali debaixo da cama. Gente, eu estudei ali um ano, eu decidi, eu fui muito dedicada quando a gente tinha simulados, eu me lembro que alguns professores me colocavam lá no palco da sala, uma sala muito grande, porque pra ninguém colar de mim, porque eu tava muito preparada, aquela coisa de gente que gosta de estudar, que é muito corretinho, enfim, eu sempre fui assim. característica minha, já nasci com essa característica, muito estudiosa, e aí eu fiquei lá esse um ano, e depois, no terceiro ano, eu tinha que tomar uma decisão, eu podia vir pra Vitória, porque era a mesma distância de Valadares, a Imores é meio que no meio do caminho, então eu podia vir pra Vitória, estudar aqui, ou eu podia ir pra Belo Horizonte ou continuar em Governador Valadares. Como eu tinha amigos em Vitória, até alguns parentes, optei por vir pra Vitória no terceiro ano e aqui fiquei. Nesse período, gente, eu fiz aqueles testes vocacionais, eu sabia que eu queria cuidar de crianças, eu já sabia que eu queria cuidar de crianças, e eu fiz vestibular, passei na Federal da Universidade, na Federal do Espírito Santo e na Universidade Federal de Juiz de Fora pra enfermagem, que foi a primeira faculdade que eu fiz. Fiz enfermagem, escolhi ficar em Vitória, porque Juiz de Fora era muito longe, decidi ficar aqui e fiz essa faculdade. No início da faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar em UTIs neonatais, apaixonadas por crianças, apaixonada por bebês. E eu me lembro que a gente fez uma visita técnica numa UTI neonatal do Hospital das Clínicas, e eu, quando passei ali, que via aqueles bebês, aqueles bebês prematuros, eu olhava pra aquelas enfermeiras, pros médicos, pra todo mundo, e eu pensava, é isso que eu quero pra minha vida, aquele mundo todo muito lindo e difícil da UTI neonatal. E assim, gente, passei logo no primeiro concurso que eu fiz interno na universidade pra ser acadêmica, no Hospital das Clínicas, fiquei o restante da faculdade, dois anos da faculdade, estagiando na enfermagem em UTIs neonatais, extremamente dedicada, eu dava muitos plantões, eu fazia tudo, eu preparava corpinho das crianças, eu ficava, ficava, eu tinha em mim que aquela era a minha missão, eu tenho em mim um versículo que eu deixei até separadinho pra falar com vocês aqui, que tá em Eclesiastos 9 e 10, que diz assim, tudo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Essa é uma, é uma regra da minha vida e do meu coração, tudo que eu tive e tenho para fazer desde criança, eu faço com todo o amor do meu coração e com toda a força que eu tenho. Eu entendo que se aquilo chegou até mim, há um propósito. Eu falo isso inclusive para os meus pacientes nas consultas. Quando um paciente marca uma consulta e às vezes fala doutora, eu tô esperando quatro meses pela consulta, eu tava na lista de espera, eu agendei desde o ano passado, eu falo pra eles, era hoje o nosso momento, hoje era o dia da gente se encontrar. Eu realmente acredito que é um propósito para tudo. Eu acredito que a gente não acorda na vida, tipo assim, tanto faz, sabe? Ah, acordei, vou ali, vou fazer, não, eu acordei, eu tô viva. Então, há um propósito para a minha vida. Não acordei à toa, não, não tô aqui de passeio, não. Não é possível que Deus me criou, me deu inteligência, me deu condição, me deu pensamento, me deu energia para eu ficar aí vendo a vida passar. Então, quando eu era acadêmica, e tem gente falando aqui, ó, essa é a Rosana, Rosana Calvão Barbuto, Rosana, tia Rosana de Aimorés também, maravilhosa, professora em Aimorés. Gente, eu tô muito honrada dos Aimorés estarem todos aqui nessa live, que honra. Eu cuido da netinha dela no consultório dos netinhos, da filha dela no meu consultório, de Vitória. Eu acho que realmente esse é o segredo. Eu costumo dizer para os meus alunos que o mesmo amor, quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas na Altinha, eu era uma rélise estagiária. Eu ganhava 120 reais por mês. Eu estudava num curso integral, que requeria muito da gente, porque o UFIS, enfermagem, naquela época, acho que hoje ainda é assim, a gente estudava o dia todo, era um curso muito puxado. E eu me dedicava o dia todo e ia para a UTI da plantão noturno para estudar, ou nas folgas, nos intervalos que eu tivesse, ou nos finais de semana. E aquilo era a minha vida. Eu cuidava daquelas mães, eu ajudava aquelas enfermeiras, eu limpava armário de enfermeira, eu lavava incubadora. O que tivesse para fazer do mais simples de ajudar as moças da limpeza até aquilo mais importante de ajudar uma enfermeira coordenadora numa escala. Se tiver alguém aí daquela minha época da UTI vai lembrar disso. Eu fazia com todo amor no meu coração. E uma coisa que me chamou muito a minha atenção hoje, relembrando a minha história, e que tem um link muito grande depois com a história da minha filha, que eu vou contar um pedacinho para vocês, foi que eu me sentia, eu achava que eu tinha que apoiar e fazer a diferença na vida daquelas mães que estavam perdendo seus bebês. Por algum motivo, por algum motivo, um amor que eu sentia por elas. Porque eram pessoas muito pobres, muito simples, hospital universitário, mães que às vezes não tinham dinheiro para um vale-transporte, que a gente tinha que fazer vaquinha para elas terem o que comer. e essas mães às vezes elas chegavam lá e elas tinham perdido o filho e elas nem sabiam. Naquela época, a gente não tinha rede social, celular, WhatsApp, até que tinha, algumas pessoas tinham celular. Não era nem o meu caso, nem o caso daquelas mães ali. Mas eu sempre amei aquelas mães e me colocava ao lado delas. Eu me lembro de... Eu preparava os corpinhos das crianças para a patologia. Aquele serviço que ninguém queria fazer, eu fazia e fazia com muito amor. Eu preparava o bebê para elas, eu levava elas para fazer uma oração, eu acompanhava aquelas mães do início ao fim. Se elas tivessem perdido algum filho, eu ia junto, eu levava para a capelinha, eu ficava com elas, eu amava aquelas mães. e eu entendia que se eu estava ali é porque havia um propósito. E assim foi, gente, eu fiz a faculdade de enfermagem, logo passei, três meses antes de me formar, eu já fui convidada para coordenar uma UTI neonatal, uma excelente UTI neonatal e pediátrica. Aí eu entrei no universo da UTI pediátrica também, porque até então eu cuidava só de bebê, mas aí passei a cuidar de crianças também, de crianças graves, foi um grande desafio. Passei no concurso na universidade para dar aula na universidade, na cadeira de pediatria, logo muito novinha, eles não queriam me dar nem a chave da sala, porque diziam que eu não tinha idade, que eu era acadêmica, mas eu já era professora, muito, muito nova, com muito amor, muito amor para aqueles alunos, muito amor pelas UTIs neonatais e fui construindo uma carreira muito linda, muito gratificante na enfermagem. Fiz Flávia Drummond, gente, vocês estão querendo me emocionar, Flávia Drummond, era técnica de enfermagem, não é você, Flávia, que está aí na UTI, que eu trabalhei por muito tempo, em duas, acho que UTIs, nós demos muito plantões juntas, Flavinha. Gente, isso está parecendo assim, túnel do tempo, e direto do túnel do tempo, e eu tinha um amor muito grande pela enfermagem, eu tenho uma gratidão muito grande pela enfermagem, eu falo que eu não sou nutricionista, eu sou nutricionista enfermeira, ou enfermeira ou nutricionista, eu aprendi muito sobre saúde, sobre doenças, sobre fisiopatologia, sobre bioquímica na enfermagem, sobre trabalhar em equipe, eu aprendi muito, tu te vendo aí, Flavinha, sobre a dor dessas mães, que às vezes moram numa UTI neonatal com os filhos, mães, quantas vezes, Flavinha, você vai lembrar disso, a gente tinha uma criança numa das UTIs com o Prader Willi, uma criança que tinha uma obesidade absurda por uma doença endócrina, uma síndrome genética muito grave, e essa mãe morava 11 meses no hospital com a gente, passava às vezes um mês do ano em casa, e eu me lembro que eu amava essas mães, essas crianças, e esse período da enfermagem fala muito de quem eu sou, de quem eu me tornei, eu me lembro que na UTI também, pediata, quando eu era coordenadora, porque eu era enfermeira-chefe, então eu era chefe de equipes grandes de enfermagem, eu montei UTIs não natais, eu era chefe, em uma UTI que eu montei, eu era chefe de toda a equipe, dos enfermeiros, dos médicos, eu coordenava, eu administrava, e eu fui adquirindo um know-how muito grande nessa área, e um amor muito grande pelas crianças, e aí gente, eu me casei, eu queria fazer uma live só para contar da história da enfermagem, mas eu tenho que seguir aqui o bonde, eu me casei, meu marido é médico, ele também trabalhava em UTIs não natais, ele é uma referência em exames de crianças, e a gente logo teve o primeiro filho, eu tive a primeira gestação, quando eu tive a minha primeira gestação, eu engravidei na lua de mel, eu tinha um sonho muito grande de ser mãe, então quando eu era pequenininha lá em Amorés, eu tinha um sonho de ser uma grande profissional, de ser power, de fazer, de acontecer, eu hoje, quando eu reflito, eu penso que eu tinha um sonho de ter a vida que eu tenho hoje, incrível, como as coisas se encaixaram, mas eu tinha um sonho muito grande também de ter filhos, de me casar e ter filhos, e aí quando eu conheci o meu marido, eu tive, a gente logo queria ter filhos, e eu engravidei na minha lua de mel, foi um susto, porque a gente me imagina que vai engravidar de primeira, foi um susto muito grande, eu era jovem, casei com 26 anos, e logo, havia alguma coisa na implantação ali, e logo eu tive um aborto espontâneo, esse aborto foi até então a maior dor, o maior sofrimento que eu tive na vida, e eu quis contar um pouquinho isso aqui, porque eu sei que muitas mulheres que me acompanham, muitas, já passaram por isso, por abortos, muitos profissionais, a Flávia está falando aí que eu sempre disse que eu queria ter quatro filhos, e eu tive quatro filhos, né Flávia, eu tive esse aborto, muitos de vocês acompanham mães, mulheres que sofrem, né, abortos, infelizmente, por conta dessas questões ambientais também, epigenéticas, a gente sabe, a ciência mostra isso, isso tem aumentado a própria infertilidade, o número de abortos espontâneos, nos meus cursos, nas minhas aulas, eu ensino muito sobre isso, até então eu não tinha essa noção, mas eu sofri, eu tive um parto em casa, foi uma coisa muito dolorosa, porque eu expulsei ali aquele embriãozinho, com oito semanas já de gestação, num parto normal em casa, numa madrugada de um carnaval, com uma dor muito grande, eu sofri uma dor tão forte numa dessas contrações ali para expelir, que eu cheguei a ficar sem ver, sem enxergar, eu me lembro do meu marido falando comigo, e eu não enxergava, tamanha dor que eu sentia, foi um coágulo que estava ali para ser expelido, mas as coisas se assentaram, ficou um vazio muito grande em mim, porque eu acho que quem já passou por isso vai se identificar, eu falo que quando a gente perde um bebê, um aborto espontâneo, parece que você, as pessoas não pensam que você estava grávida, que você estava esperando o filho, você sente que perdeu um filho, mas as pessoas não enxergam isso, e eu falo que é um luto sem o defunto, sabe, você quer enterrar o seu filho, mas você perdeu, você não teve contato, você não sabe o que aconteceu, por que que aconteceu, você sente um vazio muito grande. Bom, a história seguiu, eu perguntei à minha médica, eu não precisei fazer curetagem, foi tudo expelido, ela disse que dois meses depois eu poderia engravidar de novo, e tem muita gente aqui compartilhando as suas histórias, as suas perdas também, e foi o que aconteceu, dois meses depois eu engravidei do meu filho Miguel, que é esse príncipe encantado, lindo, que quem me acompanha aqui nas redes sociais conhece, Miguel faz em janeiro 13 anos, é um príncipe, uma benção na minha vida. Quando o Miguel tinha ali alguns meses eu perguntei à minha médica, eu posso engravidar de quando de novo, porque eu queria ter um filho pertinho do outro. E aí ela disse, seis meses você pode engravidar de novo, e aí como eu sou obediente, focada, seis meses depois eu engravidei de novo. Na gravidez do Miguel eu estava muito preocupada, porque quando você tem um aborto anterior você passa uma gestação mais tensa, mas nessa gravidez, como eu tinha tido o Miguel, foi uma gravidez que eu estava mais tranquila, estava super tranquila, deu tudo certo, aquele aborto foi algo aleatório, mas quando eu estava com sete semanas de gestação, o Miguel bebê, eu acabei, o Miguel mamava no peito, eu descobri que estava grávida, logo que eu descobri, estava passando muito mal, muito mal, e o meu marido falou, vai fazer um ultrassom, porque você está passando tanto mal, e aí foi a primeira vez que eu fui fazer um ultrassom sem o meu marido, e ali a médica, que é uma grande amiga nossa, colega dele, porque ele também é ultrassomografista, viu que o bebê que eu estava esperando era um bebê muito mal formado. Ela não teve coragem de me contar ali naquele momento, eu fui para a minha casa, eu fiz esse ultrassom numa quinta-feira, quando foi na segunda-feira, o meu marido entrou, eu estava em casa de repouso, a minha mãe tinha vindo de Amorés para me ajudar um pouco, o Miguel bebê, eu passando muito mal, grávida, e eu estava deitada na minha cama, o meu marido chegou um dia tarde, sentou do lado da cama, ali do meu lado, e eu falei, está tudo bem, tomei um susto muito grande, ele falou, não está tudo bem. E aí eu continuei muito assustada, ele disse assim, o bebê que você está esperando é muito mal formado, é inviável, é muito grave, o meu marido é ultrassonografista, e aí ele começou a tirar do bolso um monte de imagens ali daqueles ultrassons que essa nossa amiga tinha feito, mas não tinha tido coragem de me contar, e ele disse, olha, a gente acha que você vai perder esse bebê como você perdeu o primeiro, a gente não sabe, mas é muito grave, e ele ainda disse para mim, você não pensa, eu sabia tudo, gente, de crianças mal formadas, de síndromes, porque eu trabalhava há 10 anos, exatamente com crianças sindrômicas e mal formadas, então ele disse para mim, olha, não pensa que é um Down, uma síndrome mais comum, é alguma coisa muito grave, é alguma coisa muito rara, e ele me deu essa notícia imediatamente, quando ele me contou isso, passou um filme pela minha cabeça, um filme das mães que eu cuidei na UTI, dos casos graves que eu tinha visto na UTI, dessas síndromes mais raras, mas eu me levantei, a minha mãe, coitada, ela estava saindo para voltar para a Imores, ela ia pegar um ônibus, quando o meu marido me deu essa notícia, ela ficou na porta, assim, do quarto, sem saber o que fazer, e aí ela, eu disse, pode ir, mãe, está tudo bem, e o meu marido foi levá-la, e eu não conseguia ficar em pé, porque eu tinha um mal estar tão grande, uma hipotensão, era uma coisa tão forte, que eu não conseguia ficar em pé, e eu me arrastei, eu fui me arrastando até o banheiro do meu quarto, e eu fiz uma oração que eu falo que foi a oração mais sábia da minha vida, e eu disse, Senhor, eu amo esse filho, eu desejo esse filho, eu não sei como é esse filho, como ele vai nascer, se ele vai nascer, se ele vai nascer vivo, mas eu quero dizer que eu amo esse filho, eu desejo esse filho do jeito que ele é, se eu tiver que morar com esse filho numa UTI, eu não me importo, eu vou morar, se eu tiver que dar minha vida por esse filho, eu vou dar, se eu perder esse filho na minha barriga, eu vou entender que foi a vontade do Senhor, mas se esse filho nascer vivo, eu vou te agradecer por cada um dia de vida que esse filho viveu. Gente, tudo que eu orei ali aconteceu, a Marina, essa gravidez evoluiu, são muitos detalhes, eu tenho um documentário no meu canal do YouTube, que é Como Eu Aprendi a Vencer Desafios, esse documentário eu conto detalhadamente essa história, e eu tenho um livro Quando o Sol Me Tocou, que é o meu primeiro livro que vocês encontram no meu site, andreafrix.com, vocês podem ler, mas assistam o documentário no YouTube, se inscrevam lá no canal porque realmente é incrível. A Marina nasceu contrariando todas as expectativas porque todos os médicos achavam que ela era inviável, que não ia nascer viva, cada dia mais, eu tinha um amor muito grande por ela, o Miguel pequenininho no peito, desmamando, e aquela história. Ela nasceu, foram muitos desafios, não nasceu, a princípio parecia no final da gestação que ela não tivesse nada, mas no meu coração estava preparada. Quando ela nasceu, foi uma luta muito grande, muita correria para os diagnósticos, UTIs. Ao todo, foram sete internações, ela, fomos para São Paulo, ela tinha um volvogastro com vício de rotação no intestino, ela teve que fazer uma cirurgia, como se ela tivesse nascido de uma forma muito simplória, muito leiga, com uma cirurgia bariátrica, então o estômago dela era de cabeça para baixo, não cabia mais que 30 ml de volume ali, então ela não conseguia se nutrir. E quando eu, antes de eu descobrir que estava grávida da Marina, o meu marido já tinha dito para mim, faz a faculdade de nutrição, nutrição é o futuro, nutrição é ciência. Só que eu tinha um filho pequeno e não era fácil, mas mesmo assim, por insistência dele, eu comecei a faculdade. Mas eu comecei a faculdade, descobri no mesmo período que eu estava grávida, descobri que eu estava esperando o bebê mal formar, tudo junto, tudo no primeiro mês de faculdade. Mesmo assim, alguma coisa, que acho que com certeza foi Deus, me moveu para eu continuar essa faculdade. Então com o Miguel pequeno, eu grávida de um bebê mal formado, eu ia, eu fazia poucas matérias, porque em função da enfermagem eu eliminei várias matérias. E eu ia. Marina nasceu com malformações, uma história super de luta, viemos para São Paulo, fomos para São Paulo, fizemos cirurgias, ela parou definitivamente de comer, ela sentiu uma dor muito grande quando ela comia e isso fez com que ela... ...que deu aqui que estava pausado o vídeo. Vocês estão me ouvindo aqui no Insta? Me dá um oizinho aí, André, fazendo favor. Estão me vendo no Insta? Acho que sim, né? Acho que voltou aqui. Todo mundo me vendo? Me dá um oizinho aí, gente. Acho que sim. Pronto. Todo mundo me vendo. E aí, gente, com toda essa luta, obrigada, obrigada também, André. Eu continuei fazendo a faculdade. Foi muito... Gente, vocês imaginam que é fazer uma faculdade já mais velho, tendo filho. Dé, tá aí também? Te amo. Imagino que é fazer uma faculdade tendo filho, imagino fazer uma faculdade com um filho pequeno, descobrindo que você está grato, que o seu bebê é mal formado, depois o seu bebê nasce, você vai para São Paulo e você continua a faculdade e eu continuei. Marina foi um grande desafio. Ela viveu um ano, três meses e quinze dias. Nesse período, foram sete internações em UTI, algumas idas para São Paulo, uma sonda gastro... Uma sonda nasogástrica, depois uma gastrostomia. Ela parou definitivamente de comer e quando ela ainda estava viva, eu cheguei a trancar um período da faculdade, porque ela é em São Paulo e eu não tinha condições de continuar. E aí, o meu marido disse, continua a faculdade, você já ajuda a Marina muito como mãe e como enfermeira e você vai poder ajudar a Marina muito mais como nutricionista, porque até então a gente já tinha descoberto que a maior dificuldade da Marina era nutrir. A gente... Ela tinha uma síndrome desabsortiva, ela tinha malformações no intestino e por algum motivo que a gente nunca descobriu, ela não conseguia se manter bem nutrida. Então, eu continuei estudando por causa da Marina. Eu já não tinha nenhuma pretensão com a nutrição, mas eu achava que talvez eu pudesse ajudar a Marina como nutricionista. Gente, eu me lembro estudando, a Marina passava muito mal e eu cuidava exclusivamente dela, eu já tinha perdido o meu emprego injustamente, isso também é um capítulo aí desse livro e não tive nenhum apoio de nada para manter esse emprego, perdi o meu emprego, eu fui perdendo tudo e eu cuidava 24 horas por dia da Marina. Então, quando ela estava em casa, eu passava a dieta dela por uma sonda essa dieta tinha que correr em uma hora porque senão ela passava muito mal mesmo na gastrostomia. Então, nessa uma hora da madrugada que essa dieta corria pela sonda, eu ficava no cantinho do quarto com a baju ligada estudando bioquímica dos alimentos porque eu achava que talvez eu pudesse descobrir alguma coisa que ajudasse a Marina a sobreviver. Bom, com um ano, três meses e quinze dias, Marina, num processo muito grave de desnutrição, precisou, contra a vontade de todos, internar para fazer uma endoscopia e ela pegou uma infecção e fez uma sepsis, uma infecção generalizada e morreu nessa UTI que eu montei, que eu ajudei a montar, que eu cuidei e que eu contratei as pessoas quando eu era enfermeira que eu trabalhei lá com a Flavinha, inclusive. Quando Marina faleceu, gente, eu estava, perdi tudo, eu já tinha perdido o emprego, eu tinha o meu filho pequeno, o Miguel, dois anos e meio, eu tinha o meu marido, mas eu perdia o chão. Eu fazia uma faculdade para cuidar da Marina, na minha casa eu tinha uma UTI montada, eu tinha oxigênio, eu tinha gastrostomia, eu tinha curativo, eu repassava a sonda dela, eu cuidava do bóton de gastrostomia, eu fazia as medicações para convulsão e de repente aquilo tudo tinha acabado. E aí um dia, poucos dias depois, eu me apoiei muito na fé que eu tinha em Deus, no entendimento, a gente se despediu, o nosso desfecho foi muito lindo, muito abençoado, depois vocês vão assistir essa história lá no YouTube, foi tudo muito tranquilo, mas muito doloroso, obviamente. E aí, nos primeiros dias, a gente estava em julho, nas férias de julho, e eu disse para o meu marido, ia começar o quinto período da faculdade, o quarto ou quinto, eu acho que o quinto, uma semana depois que ela tinha falecido, e eu disse para o meu marido, o que eu vou fazer da minha vida agora? E o meu marido me disse uma frase, que foi a frase que eu coloquei lá no post de hoje, que eu ia contar nessa live, e ele me disse assim, amor, tem muitas Andréas e muitas Marinas por aí, você queria ajudar a nossa filha, mas quantas mães estão passando todos os dias aquilo que você passou, quantas mães, a gente queria para a nossa filha algo diferente, porque todo mundo montava, todo mundo não, quantas vezes montavam condutas que não davam certo com ela, a gente queria estudar, a gente queria um caminho diferente, a gente queria alguém que pensasse fora da caixinha, e muitas vezes a gente se esbarrava no tradicionalismo, na vaidade do profissional da saúde, e a gente queria fazer diferente, era a nossa filha, era o nosso tesouro, isso não era uma crítica, isso era uma luta pela vida de um filho, e aí o meu marido disse, você vai ser essa profissional, você vai ser essa nutricionista, que vai ajudar a mãe, que vai ouvir as mães, que vai entender a dor de uma mãe, quantas vezes você falou, ele dizendo para mim, você contava, olha, ela não consegue comer, isso não acontece assim, e o profissional não te ouvia, porque achava que você era só uma mãe estressada, você vai ser essa profissional que vai ouvir as mães, que vai amar as mães, que vai cuidar dessas crianças, e aquilo eu senti realmente como sendo um sopro de Deus no meu ouvido, e eu disse para ele, você tem razão, eu vou continuar a faculdade, ela faleceu numa semana, na outra semana eu já estava na faculdade ali, um trapo humano, certamente, eu não me lembro, mas certamente, um trapo humano sentado ali, eu me lembro que eu estava fazendo uma disciplina que é técnica e dietética, dietoterapia 2, parece, e eu me lembro que a primeira slide que a professora colocou era de uma criança, a gente estava estudando desnutrição infantil, ou desnutrição, enfim, e o primeiro slide que a professora colocou era de uma menininha desnutrida, e assim, parecia que eu estava vendo a Marina porque ela faleceu de um processo de desnutrição, e eu me levantei, ia para o banheiro, e eu chorava, e eu voltava, e eu estudava, e eu ia para casa chorando, e eu ia para a academia chorando, e eu cuidava do Miguel chorando, mas eu não parei, eu não parei porque eu entendi que havia uma missão para a minha vida, quando a gente perde um filho, como eu perdi, você tem realmente um desejo, uma vontade de não viver mais, não que em algum momento eu tivesse pensado em tirar a minha vida, de forma nenhuma, mas você não tem alegria em viver, você pensa, para quê? E você tem uma saudade tão grande daquele filho que você tem um desejo até de ir para você encontrar com aquele filho, e eu vivia, mas eu tinha essa dor muito forte, eu me sentia uma mãe mutilada, eu me sentia uma mulher mutilada andando pela rua, como se eu tivesse alguém cortado metade de mim, eu tivesse indo metade, e a outra metade tivesse sido enterrada com Marina, mas eu fui, Deus foi tirando dos meus olhos uma lente chamada Marina, e foi colocando nos meus olhos uma lente chamada nutrição materno-infantil, eu comecei a entender aquilo que o meu marido estava falando, e como eu sempre fui muito estudiosa, eu arregacei as mangas, eu comecei a fazer cursos, eu fui me formando, e eu perguntava aos professores, todo mundo, eu dizia assim, e nutrição materno-infantil? Naquela época, há uns bons anos atrás, ah, ninguém vive de nutrição materno-infantil no Brasil, se você fizer nutrição materno-infantil, você vai passar fome, a gente atende todo mundo e também atende a gestante, a gente atende todo mundo e também atende a criança, eu dizia, o quê? Que povo sem noção, nutrição materno-infantil é um mundo à parte, não é um puxadinho da nutrição clínica, como que as pessoas vão achar que quem faz uma coisa também faz outra, que não tem que se preparar, gente, nutrição materno-infantil, e eu estou falando isso para vocês agora, é um universo, você tem que se preparar para a nutrição materno-infantil, não dá para atender qualquer coisa, tudo e qualquer coisa, e também dizer que você é especialista nisso, porque requer muito estudo, é um mundo inteiro ali, são características muito específicas, e eu não entendi aquilo quando eu ouvia aqueles professores dizendo isso, as pessoas dizendo isso, eu falava, como as pessoas são sem visão na nutrição, porque não é possível, e eu comecei a estudar epigenética, eu comecei a frequentar congressos com meu marido, nisso eu já estava me formando, eu entendia já a importância do ambiente, interferindo na saúde da criança, eu comecei nos congressos, né Débora, no congresso de órgão molecular, eu já frequentava, e eu via aquilo tudo acontecendo, e as pessoas cuidando da estética, da esporte, mas eu falava, gente, a hora é prevenir, é materno infantil, é no útero que a gente previne essas doenças, é no útero que a gente promove saúde, gente, para resumir essa história, eu terminei a faculdade, eu fiz pós e nutrição materno infantil, eu fiz outras pós também, eu fiz, entrei no mestrado, eu tive o Davi, que foi o meu terceiro filho, a minha quarta gestação, por isso que eu falei aí, Flávio, que eu acabei tendo quatro filhos, o primeiro que eu perdi, o Miguel, a Marina, que está no nosso coração, e o Davi, que é essa coisa mais gostosa aí, que tem oito anos e um pouquinho, tive o Davi, me formei com o Davi mamando no peito, gente, vocês imaginam que em quatro anos de faculdade, quatro anos e meio que durou, porque eu tranquei um período, eu tranquei essa faculdade, eu tive Marina, o Miguel Bebê, depois eu tive Davi, eu me formei com o Davi no peito, é muita luta mesmo, é muita garra, lembra que eu falei para vocês no início que aquela garra que eu tinha quando eu estava na UTI cuidando dos bebês, é a mesma garra que eu tinha, a mesma garra que eu tenho hoje. Na nutrição materno infantil, eu escolhi capacitar profissionais, eu percebia que era um campo, eu comecei nas redes sociais, dando informação para as mães, nutrição materno infantil, eu comecei a entender que tem que capacitar esses profissionais, então eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu estudei epigenética, eu estudei fisiologia, eu publiquei artigos em grandes revistas internacionais, eu recebi de Deus uma palavra, quando eu estava lá no deserto, arrasada em cima da cama, eu estava destruída, dilacerada, perdi injustamente o emprego que eu tinha numa universidade, quando eu estava ali em cima da cama, eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho vontade de viver, mas eu sei que o Senhor pode me curar, eu quero ser curada por amor ao meu filho, por amor às crianças, por amor pela nutrição maternante, me cura, e eu ouvi muito claramente Deus dizer no meu ouvido, eu vou restituir, restaurar na sua vida, infinitamente mais do que aquilo que você acha que você perdeu, e não como a minha filha, eu digo isso, mas como a vida, tudo aquilo que você acha que você perdeu, você vai receber muitas vezes mais, porque você foi grata, foi fiel, foi íntegra, na dor, a minha fé, gente, na dor, quando eu não tinha nada, quando eu passava as madrugadas ajoelhada, pedindo a Deus pela minha filha que estava morrendo na UTI, quando eu andava pela rua com aquela sacola de bolsa cheia de roupa, cheia de sangue, lutando pela minha filha, eu tinha o mesmo amor, a mesma gratidão, a mesma fé, a mesma alegria que eu tenho hoje na nutrição e em tudo, e assim foi, fiz tudo isso, mestrado, doutorado, lancei quatro livros, publiquei artigos em revistas internacionais, trouxe para a nutrição materno e infantil esse olhar, e eu passei a dedicar a minha vida a formar profissionais com essa visão, por quê? Porque eu amo trabalhar com os pacientes, eu tenho meu consultório em Vitória, eu tenho meu consultório em São Paulo, hoje tudo focado no online, mas eu entendi que para fazer a diferença nessa geração, que foi uma inspiração também de Deus, você vai fazer a diferença na vida das pessoas, nas Andréas, nas Marinas, nos pais das Marinas, nas famílias, nos profissionais da saúde, e eu entendia que para fazer a diferença nessa geração, eu podia sim continuar cuidando ali das pessoas que estavam ao meu redor, dos meus pacientes, de todo mundo que estava ali, mas eu podia capacitar profissionais, capacitar profissionais para que eles tivessem um olhar de amor por essas pessoas, um olhar fora da caixinha, e eu ensino isso para os meus alunos nos meus cursos online, na minha pós, nos meus livros, nas minhas publicações, entenda o que o seu paciente está falando, olhe para ele com amor, existe uma história, queridos, essa é a minha história, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aí têm outras histórias emocionantes, e eu entendi que para cuidar dessas mulheres, cuidar dessas mães, eu poderia ajudar através de profissionais, talvez eu nunca estivesse na sua cidade, mas se você tivesse capacitado para amar essas crianças, para cuidar da saúde dessas crianças, você na sua cidade ia fazer a diferença, e eu falo que a gente está fazendo um grande exército, a gente está montando um grande exército, eu montei, nós montamos, né Débora, a Associação Brasileira de Nutrição Materno e Infantil, que representa todos os profissionais da saúde, nós realizamos congressos para milhares de pessoas, nós levamos a nutrição, eu estava em Orlando com a minha família em janeiro, e a gente andando no shopping, e uma mãe veio correndo, e me abraçou, e pediu para eu tirar foto com as filhas, e ela disse assim, você não sabe o que você fez por mim, você não sabe o que você fez por mim, eu disse, eu não sei, porque eu não conhecia essa mãe, ela disse, você me ajudou a criar os meus filhos, com seus vídeos, com as suas histórias, com seus ensinamentos, com seu amor, com seus stories, gente, isso é forte demais, isso é incrível demais, eu trabalho, eu amo ser bem sucedida, eu amo ir para esses congressos incríveis, e palestrar, eu amo lançar livros, estou escrevendo mais um, eu amo lançar esses cursos, mas de tudo, o que eu mais amo é cuidar das pessoas, é tocar no coração das pessoas, e preparar vocês profissionais, foi uma escolha que eu fiz, para multiplicar esse amor, gente, eu tenho que ir para a reta final, eu quero dizer para vocês, que não importa qual seja a história de vocês, vocês podem fazer a diferença na vida das pessoas, vocês têm que usar a história de vocês, que vocês tenham uma vontade muito grande de acertar, que vocês estudem muito, que vocês carreguem o coração de vocês de bons sentimentos, de uma energia incrível, que vocês tenham fé, e que vocês usam, eu estou vendo aqui pediatras, psicólogos, nutricionistas, pessoal do marketing, nutricionistas, empresários, vocês vão usar o que vocês têm, cada um tem o seu talento, tem a sua história, tem o seu brilho, essa foi e é a minha história, que eu tentei resumir aqui de uma forma muito simples, porque não dá para a gente falar tudo, mas que vocês, quando a Marina morreu, vários dias, gente, eu acordava e pensava assim, gente, eu não vou morrer, eu sofria tanto que eu achei que algum dia eu fosse, não acordar, que algum dia eu fosse morrer, e todos os dias que eu acordava, viva, o Senhor soprava no meu ouvido assim, você está viva porque há um propósito, por isso, gente, eu falo que eu não vim ao mundo a passeio, porque eu tenho essa noção, quando eu saio da minha casa para gravar um vídeo para o YouTube, quando eu saio da minha casa para gravar um curso online, eu tenho que contar para vocês o curso online, quando eu saio da minha casa para atender um filho de uma pessoa muito famosa, quando eu saio da minha casa para atender uma família pobre que não tem dinheiro para pagar a consulta, que eu vou ajudar a sustentar aquela criança, eu saio com o mesmo amor, porque eu entendo que se eu estou viva, se eu não morri, é porque há um propósito para a minha vida e eu quero dizer para vocês, há um propósito para a vida de cada um de vocês, vocês não estão aqui nessa live à toa, vocês não estão aqui perdendo o tempo de vocês, vocês não entraram, vocês podem até ter clicado e ter entrado à toa, mas se você está aqui, há um propósito para a sua vida e que esse propósito seja fazer a diferença nessa geração. Gente, eu quero que vocês saibam que há uma força muito grande em vocês e que é essa força que vai fazer vocês chegarem longe, não importa se vocês viajam em uma cidade muito pequena, se estudaram em escola pública, se não viajaram nas férias, não importa se o pai não tinha dinheiro para nada, o que importa é que você está vivo e há um propósito para a sua vida, então junta seus cacos, se você estiver em cacos como eu estava, junta esses cacos todos, entrega essa dor aí do seu coração nas mãos de Deus, porque ele cura, ele cura, tem a cicatriz, a minha cicatriz está ali com o nome da Marina, mas eu sou curada, eu conto essa história completamente feliz, alegre, mil vezes, quando a Marina morreu, gente, eu não conto isso hoje porque hoje eu estou no auge de uma carreira, não, quando ela morreu, no dia do culto, do enterro dela, eu segurei meu marido pelo braço e eu fiz uma oração, quem estava lá sabe, eu fiz uma oração, meu marido não aguentava ficar em pé e eu segurei ele pelo braço e eu orei e falei, Senhor, se eu tivesse que viver tudo isso outra vez, eu escolheria viver, só para estar mais perto de ti, para conhecer o Senhor melhor, para ter todas as experiências que eu tive com essa filha e para poder fazer a diferença na vida dos outros, eu quero que vocês fiquem com essa mensagem, seja lá o que tenha acontecido com vocês, quantas pessoas aí são traumatizadas, foram violentadas, às vezes pela própria família, não importa o que você passou, importa o que você vai fazer dessa história, o que você vai fazer daqui para frente, você pode ser um grande instrumento de bem, e aquela mãezinha lá em Orlando, aquela mãe que eu atendo hoje lá na Alemanha, lá no Japão, ela nem sabe dessa história e ela está sendo abençoada pelo meu trabalho, pela nutrição, gente, nutrição materno infantil transforma as vidas, se você é pediatra, se você é nutricionista, se você é profissional da saúde, saiba que você transforma vidas, você vai transformar uma geração através da nutrição materno infantil, porque isso é plantar saúde, é tirar as pessoas da depressão, as crianças da doença, é você promover a saúde delas, também através da gestação e da nutrição materno infantil. Eu vou dar um segundo aqui para dar um recado e vou voltar para a gente encerrar. Eu quero dizer para todo mundo que está tentando entrar na minha turma do protocolo Andréia Frix, a gente abriu a última turma do ano do meu curso online, onde eu ensino tudo sobre o preparo do corpo para engravidar, gestante, criança, seletividade alimentar, obesidade infantil, tudo, um curso lindo, justamente, eu montei o protocolo, justamente, para ensinar você a ser profissional, ser melhor que um profissional, ele é aberto a todos os profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, fono, odontopediatras, eu montei esse curso justamente para ensinar o meu jeito de cuidar, o meu método, a forma como eu encontrei para ser esse canal do bem para tantas famílias acompanhando desde a gestação até a infância. Esse carrinho fecha em poucos dias, então, a gente abriu as inscrições e encerrou logo no domingo. Só que muita gente está mandando mensagem, pedindo e quer entrar, e essa é a última turma do ano, a gente não tem previsão de uma nova turma. Então, quero avisar para vocês que quem quer entrar, profissional da saúde, acadêmico da área da saúde, é www.protocoloandreafrix.com.br. André, acho que é isso, coloca aí para mim, é isso mesmo. Tem o link aqui no meu canal, no Instagram, tem o link na bio, tá bom? Mas quem tiver qualquer dificuldade, é só entrar em protocoloandreafrix.com.br, tem o telefone da Rose, do suporte também, quem puder, Sabrina, deixa aí na live para a gente, esse curso, esse carrinho vai ficar aberto somente até domingo, então, se você quer entrar, tem muita gente falando aí que já fez, estudante de nutrição, pode e deve fazer, o Lucas foi aluno, Lucas, coloca aí o telefone do suporte para mim, a Sabrina está colocando, protocoloandreafrix.com.br, muita gente quer entrar, e essa é a última turma do ano, é uma turma fechada, que eu acompanho de perto, durante três meses, eu me dedico a essa turma, a gente tem live exclusiva, eu respondo as perguntas no chat, tem um grupo, inclusive, exclusivo no Telegram, onde eles trocam, muitos médicos, tem gastropediatra, endócrino, neuro, tem nutricionista, tem fono maravilhosa, todo mundo nessas turmas, e o curso está simplesmente sensacional, é a última turma do ano, então, até domingo, vocês podem se inscrever nesse curso, muita gente me perguntou, e eu não podia encerrar a live sem falar sobre isso, o link está na bio, o Lucas está falando aí, sou estudante de nutrição, e foi o melhor investimento na minha carreira, o curso é um divisor de águas na carreira de todo profissional da saúde, eu ensino mais que nutrição materno-infantil, eu ensino esse olhar de amor, que eu disse para vocês, que veio como missão na nutrição materno-infantil, quero dizer, gente, mais uma vez, que vocês não estão aqui por acaso, que vocês peguem todas essas informações aqui, e peguem a história pessoal de vocês, aquilo que vocês sonhavam na infância, e que vocês possam usar tudo o que vocês têm, tudo o que vocês têm de capacidade, tudo o que vocês têm do bem aí dentro de vocês para abençoar outras vidas, tá? Nada é por acaso nas nossas vidas, eu sou muito grata a Deus por ter nascido naquela cidade pequenininha chamada Imorés, por ter aprendido a ser uma guerreira desde criança, por ter aprendido a amar as pessoas, por ter sido fiel a Deus no pouco, em tudo o que eu perdi, quando eu perdi tudo ali com a minha filha, quando eu perdi aquele emprego, eu dou graças a Deus porque eu perdi aquele emprego, talvez as pessoas tentaram fazer mal a mim, mas na verdade elas só me empurraram para o caminho, para o plano que o Senhor tinha para a minha vida, que bom que eu perdi aquele emprego, e que quando a Marina faleceu eu não tinha mais nada, e eu peguei o nada que eu tinha, coloquei nas mãos de Deus, arregacei as mangas, e disse eu vou me tornar uma referência na nutrição materno infantil, eu vou capacitar profissionais, nós vamos fazer a diferença nessa geração, Paula Serrano de Aimorés, Aimorés se orgulha de você, gente, muito obrigada, eu me orgulho muito dessa história, da minha mãe, Paula é amiga da minha mãe, quanta luta que ela passou desde a infância dela, minha mãe é de uma família de mulheres que sofreram muito para poder estudar, quando eu defendi o meu doutorado, eu homenageei a minha mãe, de uma época que a mulher não era valorizada, ela teve que estudar escondido do meu avô, ela ia de bicicleta escondido para fazer uma faculdade, e quando eu disse, mãe, eu quero estudar, e a gente não tem, ela disse, você vai estudar, eu vou fazer isso por você, então eu sou grata a todas as mulheres guerreiras, eu quero homenagear todas as mães, todas as mulheres, todas as famílias, os pais também, mas dizer o quanto a gente tem que valorizar uma mãe quando a gente recebe esse profissional no nosso consultório, o protocolo também fala sobre isso, ouvir a mãe atentamente, amar essa mãe da criança que não come, amar a mãe da criança seletiva, amar a mãe e a família da criança obesa, amar a mãe que amamenta, o bebê que está com cólica, amar a mãe do bebê com alergia que está lá louca no seu consultório, a gente tem que amar as pessoas, o bom resultado, tem muita gente que pergunta, Tayana, Fernandes, sonha em fazer a pós, vai um dia para a minha pós, começa pelo protocolo, já vai te ajudar muito na sua carreira, começa no protocolo, muitos alunos do protocolo, vão para a pós depois, nutrindo o meu bebê, como consegue ser linda, gente, a gente tenta, né, é de dentro para fora que tem que ser, gente, ame os pacientes de vocês, amem a vida e não se esqueça disso que eu falei para vocês, aquela mesma palavra, Deus ama vocês como me ama, esse propósito que ele tem para a minha vida, ele tem um propósito para a vida de vocês também, eu quero que todos os dias vocês acordem com a certeza, estou viva, eu estou vivo, é porque há um propósito, não saiam por aí à toa não, saiam com um propósito na casa de vocês, com os filhos de vocês, com a família de vocês fazendo a diferença nessa geração, muito obrigada a todo mundo que estava até aqui, obrigada, eu vou deixar essa live salva lá no Insta, são muitas noites mal dormidas, muitos artigos lidos, eu compartilho tudo isso no protocolo também, com todos os meus alunos, a gente tem que se capacitar, não adianta a gente querer estar num lugar e não ter capacitação para isso, na minha época estudar, na minha época como se eu fosse tão antiga, ainda era muito mais difícil, eu passei dois, três anos da minha carreira, dois, três primeiros anos investindo tudo que eu ganhei em cursos, eu tinha que viajar, eu tinha que ir para outros estados, eu tinha que ir para congressos fora do Brasil para poder me capacitar às vezes para assistir uma, duas palestras, vocês têm agora oportunidade dentro da casa de vocês fazer um curso super completo que com certeza vai ser um divisor de águas na vida e na carreira de vocês, que vocês sejam muito felizes, muito abençoados, obrigada por cada um que está aqui, por cada minuto que vocês passaram comigo, um beijo Suzy, um beijo Lucas, um beijo Mara, vamos juntos, fazendo a diferença nessa geração, quem vai dar o print aí para mim, gente?